Oi gente, começando mais um vídeo do meu canal e hoje o vídeo vai ser de compras. Estou indo no supermercado pegar meu vale. A minha avó está um pouquinho roca hoje porque estou gripada, com dor de garganta e um pouquinho de coriza. Estou indo para o supermercado lá fazer uma reposição para o mês de janeiro e a compra hoje vai ser de alguns itens. Eu vou aproveitar também que saiu o vale lá do meu trabalho, um vale que é de R$ 90. Então estou indo comprar um restante de algumas coisas e eu vou estar postando para vocês o preço. Se der eu vou estar filmando alguma coisa para vocês. Curtem meu vídeo, dê um like, não esqueçam de inscrever no meu canal para estar dando uma força para mim. E desculpando da minha voz, que eu estou gripada. Aí eu vou estar mostrando para vocês o que foi comprado. Estou indo eu e Deus do supermercado. Hoje minha mãe não está indo comigo, estou indo sozinha, eu e Deus. Um grande beijo a todos e vou ver seu filme lá no supermercado para vocês. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto